Fala aí galera amada, linda do coração! E aí, tudo bem? Pois é galera, o nosso próximo domingo já é dia das mães e eu vim aqui te ensinar a fazer um bolo em um formato de coração pra você arrebentar e homenagear alguém e te ama muito. Esse bolo, na verdade, gente, eu tô aqui pra te ensinar a decoração. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, todos os links ensinando a fazer o passo a passo da margarida silvestre e da rosa, que foram feitas com glacê real. O nosso bolo foi coberto com pasta americana e eu tô usando coloração em gel salmão. Salmão um pouco mais claro, um pouco mais escuro, pra ficar um tom degradê. Tchau! 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 Agora eu vou fazer babado com o bico 104 pétala. Observem que a parte grossa do bico, ela deve tocar no seu bolo. E a parte fina, voltada para você, fazendo o zig-zag lentamente. Música 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 Outra dica bem bacana gente, tome muito cuidado na hora de você fazer o tom verde, o tom verde ele não pode chamar muita atenção, na verdade as folhas elas não podem chamar demais atenção no teu bolo, e aí você tem que colocar um tom verde oliva ou verde músico, tá? Mas se você não achar esses tons de verde, não precisa se preocupar, é só você tingir o glacê real de verde bandeira, corante sempre em gel, e depois adicionar algumas gotinhas de corante preto, até ele dar um tom verde oliva, ok? Gostou da dica? Então vamos lá, continuando com a nossa decoração. Música 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 Seu coração é assim, não sei porquê mas é assim, parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto, quanto mais ama mais tem amor, quanto mais serve mais... E aí galera, gostou de fazer esse bolo especial para o dia da mamãe? Pois é, a mamãe vai ficar muito feliz. Eu quero deixar um recado para todas as mamães do mundo inteiro e para os filhos. A Bíblia, ela tem uma passagem muito exata, que eu vou deixar aqui no rodapé do vídeo, que diz assim, olha... Filhos, honrai o seu pai e a sua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra. Se você honrar o seu pai, a sua mãe, sendo obediente, caprichoso e cuidando deles, pode ter certeza que Deus vai estar vendo tudo isso acontecer, porque ele vê tudo e os dias do seu papai e da sua mamãe, eles vão ser longos aqui na terra. Ok? Um beijo bem grandão, feliz dia das mães, papai do céu abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus, tchau!